Olá pessoal, galera do canal Simmiguel, Ribanceira, muito zoom, menos zoom, vamos lavar uma pedrinha aqui para mais ver, ó, lavar a pedrona, olha aí, vai lavar aquela pedrona? Olha, bamburrou, olha isso aqui, cadê aquele com vermelho, tem uma pedrinha com vermelho, tá, por aqui, vamos lavar essas daqui, para nós ver, enquanto isso, vamos lavar essas daqui, olha que lugar bonito aqui, a pedra fica mais lavar para nós ver, despresta, olha isso aqui, olha aí que fica melhor para ver, 6V, verde, olha o verde aí, vermelho, mais vermelhinho aí, provavelmente turmalina, gente, é, nós estamos na região delas aqui, olha, vermelho aqui, 2 vermelhinhos aqui e aqui, os cristalzinhos também, e o Mica também, os pontinhos vermelhos e um verde aqui do outro lado, dando, vai deixar aqui para nós levar, ó, peça, linda, vamos lavar então, vim, vamos lavar, vamos ver o que foi assim, vamos lá para nós, nossa, tamanho daquele pedação ali, né, turmalina, tudo aqui da região, olha o tamanho disso aqui, olha o tamanho das turmalinas, é grande, olha o brilho, olha o lado do sol, olha, que legal, era um paletão, quebrou, né, vê se a gente acha paletão, aí olha a informação dela, e esse aqui vocês sabem quem assistiu achando esse, esse aqui é o pai da coisa preta, olha a folga, quem gosta já tirei print, tem gente que tá no canal só por causa dele, olha ele aí, olha ele tem tanto gente, tem tanto, vê se pode uma coisa dessa, a areia só, só areia e água, vocês ver como que fica, estamos aqui gente, mais pra frente hoje, aqui na região de coronel ele tem muitas tromalinas, tá passando por aqui hoje, olha ele, olha, pra vocês verem, queria ver ele limpinho, ele tem cristalização aqui, olha gente, tem gemas aqui dentro que dá pra se aproveitar daqui, aqui olha, brilho, olha, aqui é quase o leitoso branco, essa parte aqui tudo vai ser, não dá pra até quebrar aqui com martelo e jogar fora isso aqui, olha a peçona, olha, aqui tem mais turmalina rolada, olha essa, nossa, olha isso, isso aqui vai dar lapidação boa né, olha lisinha, olha, olha o que tá preocupado com os barulhinhos de lixo ali, o sapo, aqui essa doí que nós, olha o tamanho, essa que eu já mostrei, olha uma linha livre, normalmente eu colia pedra assim, uma com areia e outra pedra, nada polir? era, fazer polimento não tinha, os equipamentos abrasivos que tem hoje, depois fazia polimento assim, mostrou areia e água, até polir, cinco asão ficando enrolado no rio, olha que legal, o processo de enrolamento das pedras, essas pedras que eu catei tudo sujo ali na rua, não dá nem para saber se dá para aproveitar agora, depois que lava, peguei ela suja, olha depois que lava nossa, aí percebe que é cristalina né, você não sabia né, é cheio de terra, eles tem que lavar primeiro para a gente ter certeza se presta ou não, olha que lindo, eu mandei para o gemólogo fazer uma avaliação para ver se presta, isso daqui é firmezinho né, nessa daqui deixa eu já e olha aí, essa daqui é rosa, essa daqui também já é leitosa Como que elas estão ali, esses dois aqui. É, vamos lavar na areia ali, pra depois nós vermos. Tem uma pretinha ali, ó, que malinha, não rolou. O negócio tá forte, tá levando. Preitinho. Ó, ó. Desceu a limpeza, ó. Ai, você vem formando, ó. Mas tem uma faceta aqui, ó. Mas tá um pedaço de ponta, ó. Olha lá. Esse daqui não tá prestando pra nada. Não tá ninguém te movendo. Bastante repelente. Ali, o brilho. Turmalhinho negro é rolado. Ui, pega o bichinho, tá te moidando? Não, a outra fica juntinha, ó. Preocupada com o bicho. Mais. Mais duas aí. Mais essa outra aqui, que não sei se é que está ali, né. É gostoso, hein? Tô caladinho. Tô caladinho. Tô caladinho, tô caladinho. Tô caladinho, tô vendo ela. Ah, não tá forte, tá levando tudo. Agora é bom, hein. Caladinho suave, não dá nada. É um pedaço de grão. Certo. Um polinho. Fica meio azulado. Isso daqui daqui é daquela outra rua. Hum, olha osascos de água. Tá fechado de todos lados, mas tá catando, tá juntando. Olha isso aqui, que lindo Olha o brilho Olha a cor dessa Mel Cor de mel Não sei se atravessa aqui Se é o mesmo palito que atravessa Se é o mesmo Que malinho né gente, olha o quarto Olha o bonito aqui Pureza Tem terra, vem pra cá Olha o brilho Spike também Olha o pezinho Olha o pezinho Orelha Tá ajudando aí Cadê aquele palitinho Olha que legal Essa formação Olha o fomei Linda, linda Uma lina migra Essa não tá rolada Não é igual as outras Você não viu isso aqui não? Não vi Não, foi uma visão nossa Você não viu isso aqui? Não Olha aí dentro aí Rotilo Olha gente, rotilo Onde é isso aqui? Vamos lá pegar mais Vamos lá gente Spike Aí tem areia movediça Vai cair Olha Que legal Muitos lados Muitos lados Tem um preto aqui Olha Tá nele grudado Não sai não Esse aqui também Tem um estranho Aqui Olha É isso que eu tô vendo Olha a cor Outra turmalina Não tô falando quase Mas não tem nada Ninho Esse aqui acho que foi lá do garinto Né? Isso aqui Esse aqui Ele tava garimpando ali Olha Os caulinhos Olha como que é lindo Saiu Esse aqui dá essa goxenita Sei não Esse aqui também tem nada Esse aqui também tem nada Olha uma roladinha Que bonitinha Essas daqui são tudo Mas é Esse jeito Esse aqui também acho que não Esse aqui vai servir Esse aqui não vai servir Esse aqui tem um pedaço de gema É Deve ser lá do garinto também Não, da rua Não vai levar não Um pedaço de gema bom aqui ainda Ó Aqui né Esse aqui eu quebrei com o martelo E já arranca Não trouxe o martelo E tá lá no carro Arranca o que é bom Então é isso aí gente Olha as pedrinhas aqui que dê Tanto que pedrinha bonita Essa aqui com rotina Essa foi top Mas burrou Diferente Sim Não é nem o que achou Não é nem o que achas Ainda limpou né Linda linda Essa aqui também tá bem formadinha Que pedrinha Beijo Isso aqui tem um anel Bora, bora Essa também é rosada Vai levar suas pedras não? Não Deixa aqui quem quiser pegar Bora, bora A ribanceira ali, ó. Ele cai lá pra baixo. Pra chueira. Depois nós voltamos.